Oi, gente! Acabei de ler uma pesquisa, achei bem interessante e resolvi trazer pra vocês. O Spotify fez uma pesquisa e descobriu que 70% das pessoas adoram as marcas que relembram momentos muito importantes das suas vidas. Então, isso significa que a nostalgia não é só um misto de sentimentos, na verdade é uma grande tendência de mercado. Sabe aquela frase, no meu tempo era melhor? Pois é, isso não é coisa de ter mais de 50 não. Na verdade, nós somos bombardeados a todo momento por muitas promoções e quando alguma marca resolve apostar na nostalgia, ela ganha a gente. Essa mudança tão rápida de padrão, nos tempos líquidos, conforme o Bauman fala, é que faz a gente tentar voltar ao passado e se agarrar lembranças de uma época em que nossa única preocupação, por exemplo, era ficar assistindo a sessão da tarde, deitada no sofá, comendo traquinas. Como é que a sua marca pode se dar bem com essa tendência? Bem, ela pode relançar um produto que alguns anos atrás foi um grande sucesso, ou também, quem sabe, decorar a vitrine de uma modo bem retrô. Ou ainda, lançar uma coleção de roupas ou de outros produtos que relembram os grandes sucessos do cinema ou quem sabe dos desenhos. Você não precisa ir muito longe pra buscar essa inspiração. Até mesmo na sua cidade, no seu bairro, pode ter acontecido alguma coisa muito legal nas décadas passadas que você pode relembrar agora. Quem sabe um personagem, uma música, algum costume local. E aí, me conta, que tipo de tendência do passado você gostaria que voltasse? E aí, me conta. E aí, me conta.